E diretamente aqui de casa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react de música meus amigos O meu nome é Rix e meu mano hoje, hoje estou aqui a tomar um pequeno almoço E vamos começar aqui o nosso dia com uma musiquinha recente Meu mano a música que vamos ouvir é do Danzo e do MC Igu A música chama-se Ambição e Desejo E tem a produção de Homie Homie, o nosso Homie Rapaziada, antes de ouvirmos a música aqui do Danzo e do MC Igu Inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito meu mano Vamos então ouvir Ambição e Desejo O que é isso? Oh, já gosto deste efeito, olha ali nas jantes Efeitos de... como é que se chama aquilo? Portanto, é um efeito Agora não me está a lembrar do nome, não me estou a lembrar do nome Uma espécie de brilho Vamos lá E vestido colado ela vem, rebola como ninguém Chama atenção Sei que essas gostas assim, que a pegada dos vilão Se aproxima e bebeu do meu copo Olha que fixe mano O brilho, este brilho todo Olha o grave mano, ai Jesus Então não para de rebolar Se tu quer me dar Então joga essa bunda pra casa Se tu quer me dar Então não para de rebolar Hoje eu acordei melhor que ontem Amanhã melhor que hoje Minha meta é sempre melhorar É isso caralho Andamento Ambição e desejo Olha lá o refeito deste vídeo mano Fuma até falha Fuma até falha Este acho que é o MC Eu não estou em erro Ganda som Este é sem pinta Tem pausa Esse beat está incrível Adoro estes beats com essas referências Meio japonesas Acho que isto dá boa cor para a música É muito engraçado A boa atitude E olha lá os dreads aí Com esforço, trabalho e suor Com o brilho deles sempre nas costas Sempre com muita ambição Sempre com muito foco Para levarem o seu objetivo para a frente Para continuarem a fazer música Continuarem a espalhar boas mensagens Minha gente eu gostei da música Grande beat aqui do homie Gostei da música Rapaziada Sigam lá no canal do Danzo No canal do Danzo eu vou deixar aí um arroba em baixo Segue lá no canal Vai lá espreitar o vídeo novamente Ouve a música outra vez Ouve também nas plataformas digitais De streaming Meu mano aqui da minha parte Fica por aqui a recomendação Eu espero que tu tenhas gostado aí desse lado Meu mano Inscreve-te aqui no canal Para não perderes um próximo vídeo Deixa aí um like Obrigado aí pela tua presença Espero que tenhas gostado Grande e forte abraço Aqui do teu Mano Riggs E eu vejo-te aí No próximo vídeo Fui 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 Fui